Você acha que o X um dia vai acabar? Porque hoje o X é considerado uma categoria mais baixa e tudo e a questão de hoje o X não tá ligando o ar, os motoristas mudarem você acha que o X um dia pode acabar? Ou você acha que pode até piorar? Eu posso ser sincero? Pode. Cara, é eu nunca vou defender a Uber mas eu sempre vou olhar pelos dois lados tudo isso que tá acontecendo hoje não é culpa da Uber, é culpa do motorista do ar-condicionado isso eu converso com o Ader direto que nem hoje, eu falei o cara lá o cara no Black independente se ele pegou a corrida no X ou no Comfort mano, o cara foi pra Gru o negócio você nem gasta combustível quase, você vai pegar a Marginal o cara com a janela aberta então assim, enquanto o motorista achar que ligar o ar-condicionado é perder dinheiro mano, coisas piores vão acontecer lá no Rio de Janeiro foi criada a de Minar lá, se o cara não ligar o ar ele pode ser penalizado pode ser até criminalizado então assim, quem que procurou isso? porque qual que é a determinação da Uber quando você fez o seu cadastro lá? que seu carro tenha ar-condicionado certo? se você vai usar ou não, tudo bem eu acho que é um comum acordo só que irmão, a gente teve calor de 43 graus aqui em São Paulo mas sabe o que eu acho mais louco? você viu as cidades que mais teve problema com isso daí? com ar-condicionado? Rio de Janeiro calor Salvador calor Fortaleza calor Sergipe calorzão também o cara lá no meio o lugar é mais quente eu não sei como é que é lá em Tocantins que em Tocantins também é não, eu acho que nem tem Uber lá que nem em Campo Grande Campo Grande que é a cidade da Priscila lá tem um aplicativo que eles usam bastante lá, né? é que é um aplicativo próprio então assim, cara antes de criticar alguma coisa eu sempre vou procurar ter informações né? o Eder sabe disso que eu vim trocar ideia com ele outro dia, né? eu falei, mano, o que que tá acontecendo por causa disso eu falei, mano, aconteceu isso, isso e isso eu fui buscar informação com ele antes de falar assim ah, mano, que não sei o que papapá pipipi então até sei o que é só do jeito que você falou antes de criticar a Uber eu vou falar assim caramba, mas por que que tá acontecendo isso? pô, cada vez mais, irmão o motorista vem perdendo o rumo da coisa entendeu? cara trabalhando de regata com o pelo do sovaco aparecendo escorrendo suor é boné de de funk então assim isso é uma profissão, mano e se você não levar isso como uma profissão como você quer que os outros levem como uma profissão? as pessoas banalizam mesmo, mano a Uber vai começar cada vez mais tirar porque ela fala assim mano, os caras que tem que ganhar dinheiro não tão levando a sério por que que eu vou levar? se eu que dou o dinheiro pra eles então isso é uma visão é uma visão macro que o motorista tem que ter que ele não tem é o que eu falo quando eu entrei na Uber eu achei que era só um passatempo hoje eu fiz dela virar a minha profissão e através dela eu abri leques que eu pudesse ter mais fontes de renda o motorista entra na Uber simplesmente querendo ser motorista vou acordar a hora que eu quiser vou sair a hora que eu quiser e pá 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 e aí que se ferra por que? não leva como uma profissão, mano isso é uma profissão tem pais de famílias que sustentam famílias com isso tem gente que conseguiu montar seu próprio negócio graças a isso olha vocês mano vocês são referência tem caras aí que são referências por mais que tem coisas que eu não concordo com o que alguns falam mas são referências através do que? de um motorista então isso tem que vir do motorista essa ideia de que eu sou um profissional liberal e se eu não me portar como um profissional cada vez mais as pessoas vão banalizar a minha profissão e achar que é simplesmente um temporário um passatempo e já era, mano eu vou deixar a minha profissão